Meu nome é Guilherme Caldas, sou mais conhecido como Caldas. Sou de São Paulo, Barueri. Cheguei aqui na América ontem para reforçar o grupo. A minha vinda para cá é para agregar o grupo, buscar um título, uma boa participação. É uma boa vitrine esse campeonato, outros clubes grandes vão estar jogando também. É uma boa oportunidade para aparecer ou ir para algum clube grande como a América ou subir para o profissional.